Música Guarda Gestão Município Dili continua a operação com a comunidade animal na comunidade Hakek Ihaluhanglarang, Iha Capital Dili. Na quinta semana, a Autoridade Município Dili, Lihusi Guarda Gestão Município Dili, a operação de ojo animal balun na comunidade Hakek Ihaluhanglarang, Iha Capital Dili. Guarda Gestão Sira a operação do animal Sira Iha Capital Dili, também é tanqueça com a comunidade balun, também antes parte da Guarda Gestão Município Dili, a mutu com a autoridade local a vizão na comunidade a Tula Bele Hakek Ihaluhanglarang, Iha Cidade Laran. Sabe que é uma organização humana, equipe Ihaluhanglarang, Iha Cidade Laran, Iha Cidade Laran, Iha Cidade Laran. A gente só teve o técnico de fazer isso. A gente só tem um trabalho para resolver a gente. Só isso aí. Seus vocês, vocês estão fazendo isso. Vocês não estão fazendo isso. Se você tem um trabalho que vocês estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eu não quero ver os problemas, não quero. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Antes, o governo de Rússia guarda O governo de Rússia guarda